A operação teve início às seis da manhã, quando as viaturas saíram da DENAR para cumprir cinco mandados de busca e apreensão. Participaram 24 investigadores. Dois pontos de busca foram nesta rua, no Jardim Carioca. Nesta casa, quatro pessoas foram detidas, entre elas esta mulher de 33 anos que tentou esconder papelotes de pasta base de cocaína nas partes íntimas. Na casa, foi encontrada esta porção de pasta base, além de papelotes e materiais para o preparo de entorpecente. Na residência, havia três mulheres e este adolescente de 15 anos. Um outro mandado de busca e apreensão foi cumprido nesta casa, na rua Iemanjá, no Jardim Aero Rancho, em Campo Grande, o local que fica bem em frente a uma escola. No local, os policiais encontraram no corredor dois pés de maconha. Eles ficavam envoltos em papelão e foi colocada a erva de tereré como adubo. Um jovem de 18 anos foi preso. Policiais encontraram também porções de maconha e pasta base e ainda munição de uso restrito, calibre 44, e sacos usados para acondicionar tijolos de maconha. Em outras duas casas, foram presos um rapaz e uma mulher, na Vila Piratininga, com mais porções de drogas. Conforme o delegado, também houve cumprimento de mandados de busca e apreensão nos bairros Centenário e Talismã. O objetivo da operação é fechar bocas de fumo. Temos o cumprimento aos mandados de busca nesses imóveis, identificados como sendo o ponto de venda de drogas dessa quadrilha. A ação policial foi deflagrada depois que a polícia encontrou dois grandes fornecedores de entorpecentes para bocas de fumo. Nós chegamos às pessoas através dos fornecedores, nas investigações de cadeados a partir da prisão dos fornecedores. Em um dos casos, na noite passada, investigadores da DENAR prenderam cinco pessoas em três casas. No bairro Caiobá, estavam 2,3 kg de cocaína e pasta base. No São Conrado, os policiais flagraram uma entrega de droga e apreenderam mais 200 gramas. Lá também estava esta arma, calibre 38, que estava com o rapaz preso. Na sequência, no bairro José Abrão, a polícia encontrou dentro deste cachorro de pelúcia 400 gramas de pasta base de cocaína. Foram apreendidos ainda 11 mil reais em dinheiro. O grupo agiria no fornecimento de drogas para pequenas bocas de fumo. A primeira apreensão, o estopim desta operação, ocorreu em junho. Na época, foram apreendidos 14 kg de cocaína, uma pistola calibre 635 e quase 6 mil reais em dinheiro. Um jovem foi preso. A droga estava em três bairros, a maior parte no Paraty.